Terminou agora mais um debate do ciclo do Fórum de Políticas Públicas do ISC-TIUL, dedicado desta feita à questão da energia, com o tema Será possível reduzir a despesa energética de forma sustentável? Foram participantes neste debate os engenheiros Antónimo Costa e Silva e Jorge Moreira da Silva, que fizeram excelentes intervenções e vieram a proporcionar um debate animadíssimo sobre este tema que coloca questões verdadeiramente importantes à sociedade portuguesa. O engenheiro Antónimo Costa e Silva começou por contextualizar a questão da energia no ponto de vista dos fatores que internacionalmente condicionam a produção, o consumo e a segurança energética, que evidentemente são importantes para pensar as políticas públicas de energia em Portugal e relativamente ao caso português referiu-se ao grande problema da dependência energética e da importância em reduzir essa dependência, designadamente a dependência do petróleo, que tem vindo a diminuir, mas que é desejável que diminua ainda mais e, na sua opinião, isso far-se-á através da diversificação das fontes de energia e da produção de energia, referindo-se concretamente ao gás e às energias renováveis. Do ponto de vista de propostas, fala justamente da necessidade de uma maior eficiência energética do lado dos consumos, dignadamente salientando a importância de que seja o Estado também a proporcionar e a promover essa eficiência do ponto de vista dos seus edifícios. Do ponto de vista dos consumos, também a questão dos transportes, da necessidade de um novo modelo de transportes, na medida em que os gastos em energia estão muito dependentes desse setor. O engenheiro Jorge Moreira da Silva concordou globalmente com as intervenções do primeiro orador, salientou a importância de pensarmos de forma articulada os vetores clima, energia e transportes e, nesse ponto, colocou algum ênfase. Veio, enfim, dar-nos elementos também importantes para desmistificar algumas ideias feitas, por exemplo, a ideia de que há energia barata, de que o nuclear pode ser a solução para tudo, enfim, várias ideias que importará rever. E veio também fazer uma série de propostas que passam muito por esta necessidade de maior eficiência energética, de repensar um modelo de transportes envolvendo também os cidadãos, naquilo que tem a ver com a forma como utilizamos a energia, a importância de harmonizar o mercado energético, designadamente o mercado ibérico, enfim, um conjunto de outras propostas importantes, acentuando, evidentemente, também a necessidade de continuar a política que tem vindo a ser seguida, de apostar nas energias renováveis, que é já um fator importante da diversificação de que necessitamos para ser menos dependentes do ponto de vista energético. Estas intervenções proporcionaram um debate, depois, alargado à assistência, aos nossos alunos dos ciclos de pós-graduação, mestrado e doutoramento em políticas públicas, que têm tido, aliás, na organização destes debates de comemoração dos 40 anos do ISC-T, um papel importantíssimo, contribuindo muito para o seu sucesso. A audiência é alargada e, neste caso, trouxe para a discussão um conjunto de novos temas, por exemplo, a questão de certas inovações tecnológicas, como os carros elétricos. Discutiu-se o problema do amadurecimento das novas tecnologias, de forma a torná-las sustentáveis e viáveis. O papel dos cidadãos, novamente, no debate foi bastante discutido. Enfim, creio que foi um debate extremamente interessante e era essa também a apreciação da audiência no final do debate. Convido-vos a participar no próximo debate do Fórum de Políticas Públicas, que terá lugar no grande auditório do ISC-T e UEL no próximo dia 22 de março, quinta-feira. O debate será subordinado ao tema Portugal é muito desigual porque não cria riqueza ou porque não a redistribui. O debate será moderado por António Dornelas, entre Miguel Fresquilho e Pedro Marques. O debate será moderado por António Dornelas, entre Miguel Fresquilho e Pedro Marques.